A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude se reuniu dia 30. Os vereadores receberam integrantes do Conselho Municipal da Juventude para discutir um projeto de lei que modifica esse órgão. Entre as mudanças está a vinculação do Conselho à Coordenadoria da Juventude. Na verdade a gente teve uma reunião no início do ano com o Benê, que é o secretário de governo, onde ele falou da necessidade de uma troca do vínculo do Conselho com o órgão municipal que ele é ligado hoje. Hoje o Conselho é ligado à Secretaria de Governo, isso porque quando o Conselho surgiu ainda não existia a Coordenadoria de Juventude e a gente de acordo, a gente conversaria, mas só que adiante, porque até julho e agosto a gente está concentrado na questão da Conferência Municipal de Juventude. E aí acontece que nós fomos pegos de surpresa pelo projeto de lei que foi protocolado aqui na Câmara e a gente tirou como necessidade procurar aqui a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente e da Juventude para conversar e discutir sobre esse projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara. Além dessa troca de vínculo, são pontuadas outras questões, tanto nas competências do Conselho como na composição do mesmo, que a gente acha que tem a necessidade de ser melhor estudado e passado pelo Conselho, para que não seja tirada essa legitimidade que o Conselho tem quanto órgão normativo e deliberativo das questões da juventude de Guarulhos. Apesar de ter sido convidada pela Comissão Permanente, a Coordenadoria da Juventude não participou do encontro. Com isso, a expectativa é de que o parecer sobre o projeto só seja emitido em agosto. Eu fui procurado pela Presidente do Conselho Municipal da Juventude, juntamente com uma comissão que alegou que as alterações propostas pelo Executivo não tinham passado por discussão no Conselho Municipal da Juventude. Nós chamamos a Coordenadoria da Juventude e chamamos o Conselho, mas a Coordenadoria não mandou representante, não participou e nós optamos por deixar para o mês de agosto, porque será também o mês da conferência. Entendemos que a conferência é o espaço para conferir, conferir as propostas do governo, as propostas da sociedade civil. Então, como já estamos próximos do mês de agosto, optamos para deixarmos para dar o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude após a conferência e após também uma conversa com o pessoal da Coordenadoria da Juventude. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho